Agora a Copa do Nordeste, o esporte recebe na Ilha do Retiro, vitória da Bahia. Jogando com a vantagem do empate, o time pernambucano faz a festa no Recife. Noite nordestina, festa pernambucana, treme terra, sacode a ilha, pula Recife. Por um empate simples, que vale o título e vale tudo, lá vem o esporte. São 43 mil torcedores na Ilha do Retiro. Quem tem coração forte, que aguente essa. Vendo um público desse, não tem como não correr, não tem como não lutar, não tem como não vibrar. Então é assim, no primeiro descuido baiano, olha o esporte saindo na frente. Erlon faz 1 a 0, mas essa história é muito quente e é de longe que o Vitória enxerga o empate. Cláudio deixa tudo igual para o desespero pernambucano, que dobra de tamanho quando a zaga do esporte falha. E Manuel faz 2 a 1 vitória e a Ilha do Retiro fica muda. Para respirar de novo, só no segundo tempo, Sangalete de cabeça, de leve, empata o jogo. 2 a 2, é a medida certa do título. Falta muito pouco para não faltar mais nada. Em menos de um minuto, a Ilha do Retiro vai explodir. 5, 4, 3, 2, 1 e pronto. Acabou a história, começou a festa. 5, 4, 3, 2, 1 e pronto.